Pra gente começar. Azoloita, hoje a gente vai aprender a aula, a música, né, do Jingle Bells auf Deutsch. Eu tô aqui com o cantor Charlie Glass. Charlie Glass, né, porque existem várias versões, existem vários ritmos, né. Versão que eu digo assim, não é tão diferente. As pessoas mudam, sei lá, uma palavra ou outra, né, mas não o texto todo, né. O que muda é o ritmo. Eu gostei muito do ritmo do Charlie Glass, né. Que eu tava ouvindo lá, quem me segue no Instagram, né, me acompanha. Eu tava ouvindo música, bastante música deles, eu adoro o ritmo dele. Good, azul. Quem tá me assistindo pelo YouTube, link vou deixar aqui embaixo. Só você colocar lá seu e-mail bonitinho e você vai cair na minha plataforma de estudos maravilhosa, linda. Lá vai tá todas as aulas, inclusive do ano passado, né. Então, clica aqui embaixo, coloca seu e-mail bonitinho e você vai ter acesso a este PDF maravilhoso com todas as nossas aulas, tá bem? Good. Hoje nós temos Jingle Bells. Pessoal, lembrando que não é aula de canto, pelo amor de Deus, não vão dar risada de mim. Pelo amor de Deus. Tem promoção, pessoal. Não tô vendendo nada, não. Isso aqui é de graça, tá bom? É o curso que a gente chama. Deixa eu lembrar aqui, o link é, acho que é aulas de, é músicas de alemão. Deixa eu ver, música de Natal. Acho que é música de Natal. Não lembro mais como é que é o link. Mas eu vou deixar aqui embaixo, depois vocês pegam, tá bem? Isso não é, é de graça, tá? É de graça porque eu quero que vocês aprendam essas músicas e vocês vão ver também, né, como que vocês conseguem enriquecer o vocabulário de vocês com apenas música de Natal, né? E, tipo, você não vai falar aquele alemão limitado, vai ser um alemão realmente que você vai ouvir. Como no histórico passado, tem aquela música do, da, in der Weihnachtsbeckerei, que ele fala assim, é, schmeiß den Ofen an. Und ran, né, schmeiß den Ofen an. A gente, quando tá fazendo curso de alemão, a gente aprende a, é, mach den Ofen an, né? Schmeiß den Ofen an, é tipo, se liga o forno. Né, então é gostoso você aprender também com músicas, e o Maruna falou, Jaqueline, eu aprendi tanto com essas músicas de Natal, que eu adoro, tô adorando. Né, e você pode cantar aí com as suas crianças, com a sua família em casa. Olha só, eu tô aqui com o meu fone aqui, né, porque eu tô ouvindo aqui no YouTube, que eu não posso colocar aqui por causa dos direitos autorais, tá bem? Então, eu tô ouvindo aqui pra eu não perder o ritmo. Quem quiser me acompanhar, pega depois o PDF, tá bem? Pra vocês me acompanharem. Enquanto isso, quem não tá com o PDF na mão, fica aqui me ouvindo e aprendendo. Vamos lá? Azul. Good, gostei muito da sua técnica, mas ainda não comprei o teu curso. Ô, Thay, cadê você, Thay? Vem logo, tá perdendo tempo. Vamos começar com o Dingle Bells? Eu tô ouvindo aqui. Atenção, eu vou dar início. Não dão risada de mim, tá? Eu não tô dando aula de canto aqui, pelo amor de Deus. Imagina que pra mim é um grande desafio cantar o que eu vivo, tá? Então, por favor, tenha um dó de mim. Also. Vamos lá. Me acompanha. Dingle Bells, Dingle Bells, klingst durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommen dort von der Höhe. Dingle Bells, Dingle Bells, es ist wie ein Traum. Bald schon brennt das Lichtlein hell, bei uns am Weihnachtsbaum. Wenn die Winterwinder wehen, wenn die Tage schnell vergehen, wenn im Schrank ganz geheimlich voll die bunten Päckchen stehen, dann beginnt die schöne Zeit, auf die sich jeder freut. Und die Menschen sehen so freundlich aus und singen weit und breit. Dingle Bells, Dingle Bells, klingst durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommen dort von der Höhe. Dingle Bells, Dingle Bells, es ist wie ein Traum. Perdi. Bald schon brennt das Lichtlein hell, bei uns am Weihnachtsbaum. E essa é a música, vamos aprender agora, depois no final a gente canta junto todo mundo, tá bem? Ele falou aqui, Dingle Bells, Dingle Bells, todo mundo sabe, né? O que que é isso? O que isso não é traduzido, fica no inglês mesmo, né? Tocam o sino, tocam o sino, né? Klint durch Eis und Schnee. Esse Klintz vem de klinken, né? Tipo assim, soa. Durch Eis. O que que é Eis? É gelo, durch, seria tipo assim, através, né? Eu tava ensinando pros meus alunos outro dia, quando você quer passar, né? Você tá no supermercado, no Migro, por exemplo, né? Aqui na Suíça, você quer passar, você fala assim, Darf ich bitte durch? Darf ich bitte durch? Tipo assim, eu posso passar por aqui? Há pessoas, né? Há nativos que falam durch, durch. E há nativos que falam durch, durch, durch. Então, você vê como é que se fala aí na sua região, tá bem? Eu aprendi durch. Não é durch, não fala durch, é durch, durch, durch. Eis, gelo und Schnee. Schnee é neve, a gente não fala sinê. É sch, sch, sch. S-C-H no alemão faz som de sch, aí fica schnê, 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 schnê. É um e longo. Glinz, é, glinz, glinz, glinz durch, Eis und Schnee. Jingle bells, jingle bells, glinz durch, Eis und Schnee. Soa atrás, através do gelo e da neve. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen, é amanhã, não é morgen, é morgen. É um leve som de A. Morgen, morgen. E não é morgen, é g, n. Morgen, morgen. O suíço vai falar morg, gotemorg, 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 né? Eles puxam o gr e eles não falam em, eles falam morg, eles falam som de E. Já que eu tô na Suíça, eu posso falar com sotaque de alemão? Claro que pode, porque a língua, né, da Suíça, a língua oficial da Suíça é o Hochdeutsch, né? O Schweizerdeutsch é apenas um dialeto que é falado diferente em cada cantão aqui da Suíça. Já que eu moro aqui na Alemanha, eu posso falar morg, é, não. Então, quem mora na Alemanha, Arthur, quem mora na Alemanha não pode falar morg, é, porque já, aqui, eu posso fazer o que eu quero. Claro, você pode fazer o que você quiser, claro. Tô dizendo que você não deveria, né, vamos usar as palavras corretas, né? Você não deveria falar morg, é, se você mora na Alemanha, porque é feio, é errado, né? O R na Alemanha tem som de A neste caso, então fica morg, morg, né? Morgen kommt, kommt, ó, kommt, kommt. Não é comitir, não fala comitir, fala kommt, kommt, t, t. Já que eu não sei falar esse t, não tem um papel aqui, gente? Não tem, eu tenho um papel aqui. Faz assim, olha, se o seu papel, ele fizer assim, t, t, então o T tá certo. Se você fala t, 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 tá? Se você fala ti, ti, tá? Já tem que falar t, t, t. Parece que os dentes, eles batem, parece que a língua bate por trás do dente. T, 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 t. Com, t, com, t, com, t. Morgen kommt, der, não é der, é ok, já, que aqui na Suíça a gente fala der. Tudo bem, na Alemanha é der, 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 som de A no final, der. O R tem som de A no final, der. Weihnachtsmann, Weihnacht. Eu tava hoje com a minha aluna de manhã e ela não conseguia falar o CH. Na hora que a gente falou Hochzeit, ela falou Ozeit, não é O, é O. é aqui, Weihnacht, Nach, Nach, Weihnachtsmann. Mann, Mann. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Amanhã vem o Papai Noel. Weihnachtsmann, você fala Weihnachtsmann. Eu tenho um texto Que no Acho que é do Greg Tagebu Pessoal, meus alunos conhecem A gente tem uma palavra que se chama Weihnachtsbaum Eu não leio mais qual que era Ah não, Weihnachten E os alunos no início Eu tenho o costume de falar Weihnachten Não é Weihnachten É Weihnachten O tom forte está no V E a gente não fala nach Não é alongo, calma, não é alongo É um anormal Weihnachten E não é Weihnachten É Weihnachten É T É como se fosse T Ok Morgen kommt der Weihnachtsmann Kommt dort von der Hö Kommt dort von der Hö Esse R Seria de Hö Vem de lá dos autos Dos autos Kommt Dort Vem de lá Esse dort É de lá Não é dort Nem dort Nem do Tá bom O suíço vai falar dort Pessoal entendem uma coisa O suíço Eles puxam o R Né Os alemães Não puxam o R Faz som de A Fica dot Dot Não é do At É um A curto Um A metade de um A Dot 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 Ok Então é normal Quem mora na Suíça É normal puxar o R Tipo os minhas alunas da Suíça Quando eles vão ler os textos Eles puxam Eles falam puxando o R Tá tudo bem Se você mora aqui na Suíça Tá tudo bem puxar o R Quem mora na Alemanha Não Ok Então Morgen kommt É Warta Você não investe em Aqui Kommt dot Von Von Olha o N L L Von Von Der R Não é Ró É R É um Ö E é um Ö longo R Ok Tentem falar isso Enquanto eu tô magoinha rapidinho Aqui Jingle bells Jingle bells Es ist wie ein Traum Es ist wie ein Traum É como se fosse um sonho Traum seria sonho Traum Não é Traun O M pessoal A gente tem que mastigar ele Fala M M M Traum 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 Es ist wie ein Traum Es ist Wie É como se Esse wie seria como Não é wie e É wie 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 Alles klar? Ok Wie ein Traum Traum Genau Bald Schon Brennt Das Lichtlein Hell Bald Schon Brennt Es Brennen Eu não sei se vocês já viram Eu não sei como é que é na Alemanha Mas aqui na Suíça Eles não usam muito a palavra Eles não usam muito a palavra acender Das Licht anlassen Aí eu olhei para a mulher Aí eu olhei para a mulher e falei assim Soll ich das Licht anlassen E ela falou Ja ja lassen Sie bitte es brennen Aí eu Caramba Eles usam brennen Brennen É tipo Deixa a luz acesa Muito interessante Se vocês já ouviram Como é que é na Alemanha É assim Na Suíça Eles usam assim Eu acho que talvez seja Porque esse texto Está escrito no Hochdeutsch Bald Schon Brennt Das Lichtlein Hell Em breve A pequena luz Brilhará Intensamente Lichtlein Lichtlein Seria a pequena luz Licht É a luz Ele traduziu como Lichtlein Como se fosse assim As luzinhas Hell Hell Ele quer dizer Tipo Forte Porque hell É claro Hell Ele traduziu O Google traduziu como Intensamente Logo Em breve As pequenas luzes Vão brilhar intensamente Porque esse Bald É como se fosse Em breve Bald Bald Em breve Ich bin bald Wieder zurück Eu estou Em breve De volta Eu estou de volta Em breve Que não Ich bin bald Wieder da Eu já Eu Em breve Eu estarei aqui Né Bald Gehen wir nach Hause Em breve Vamos pra casa Ok Also Esse foi o primeiro Aqui mais uma frase Né Bei uns Am Weihnachtsbaum Né Na nossa Árvore de Natal Bei uns Seria na nossa Bei uns Né Aqui com a gente Que uns É nós Somos nós Né E bei uns Como se fosse Aqui na nossa Casa Se eu falo assim Pra cruz Que chegou aqui Agora Cruz 9573 Eu falo assim É cruz Möchtest du Gern bei uns Einen café Möchtest du bei uns Einen café Trinken Né Você quer tomar Aqui com a gente Um café Né Bei uns Aqui com a gente Am Am Weihnachtsbaum Na Árvore de Natal Fala Weihnachtsbaum Weihnachtsbaum Quem tá me assistindo Pelo podcast É importante vocês Depois assistirem Né Essa aula Pelo Por vídeo Pra vocês verem Os meus lábios Como que a gente move Tá bem Weihnachtsbaum Quem tá me vendo Pelo YouTube Pega o PDF Aqui embaixo Clicando no link Você vai cair Na minha plataforma De estudos No meu curso Maravilhoso Onde vão instalar Todas as músicas De Natal Inclusive do ano passado E é totalmente De graça Viu É o meu presente De Natal Pra vocês Ah Good Então Essa foi a primeira O primeiro refrão Vamos cantar junto Vocês entenderam Agora como é que é Olha só Vamos devagarzinho Peraí Deixa eu fazer pausa aqui Aqui Agora Então Jingle bells Jingle bells Klint durch Eis Und Schnee Morgen Kommt Der Weihnachts Man Kommt Dort Von Der Hö Jingle bells Jingle bells Es ist Wie Ein Traum Ok Bald Schon Brennt Das Lichtlein Hell Bei uns Am Weihnachtsbaum Alles Klar Então Vamos conseguir Juntos Cantar Fizemos a primeira Estrofe Depois vamos Para a segunda Depois para a terceira Vamos cantar Um pedacinho Bora Então Vamos lá Vou colocar aqui No meu fone Porque por causa Dos direitos Autorais No youtube Tá bem Vamos lá Jingle bells Jingle bells Jingle bells Klingst Durch Eis Und Schnee Morgen Kommt Der Weihnachtsmann Kommt Dort von der Hö Jingle bells Jingle bells Es ist Wie Ein Traum Bald Schon Brennt Das Lichtlein Hell Bei uns Am Weihnachtsbaum Agora Vem 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 Vamos traduzir Esse Fazer uma pausa Vem Azul Vem Vem Die Vem Die Tavinde Vem 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 Seria Quando Vem Die Vem Tavê Vem Tá A gente sabe Que é o Tempo Vem Tá É o Inverno Vem Tá É o Inverno vender seria o vento e o ve seria de ventar traduzido seria quando os ventos do inverno sopram esse ven seria de soprar de assoprar e ventar olha só como que o alemão é muito da hora tipo eles juntam pegam um monte de palavras, juntam e criam uma palavra só, que pra gente tipo assim, olha, ventar é uma palavra só, no nosso português seria ventos do inverno e o ven seria sopram sopram, desculpa, sopram quando os ventos do inverno sopram, ficou claro? quando os dias passam rapidamente, né, ven die Tage schnell vergehen Tage seriam os dias e o vergehen seriam que passam rapidamente, né wenn die Tage schnell vergehen a gente não fala schnell é schnell schnell olha minha boca olha todo mundo pra mim não olha pro telefone não olha pro whatsapp olha pra mim fala schnell olha a língua schnell 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 wenn die Tage não é Tage é Tage é um A longo Tage quando os dias schnell schnell rápido vergehen passam quando os dias passam rapidamente né, que schnell seria rápido a gente fala como rapidamente né wenn im schranke ganz verheimlich voll olha só wenn a gente aprendeu que é quando né im schranke schranke seria o armário im seria dentro do armário se eu falo assim Claudia a Claudia chegou aqui agora eu falo Claudia du hast etwas auf dem Mund auf seria aqui em cima se eu falo Claudia du hast etwas im Mund im seria dentro da boca im então não é im arto arto olha todo mundo pra mim se concentra não é im é im 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 olha a boca im 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 estão conseguindo? genau sehr gut also im wo sind wir jetzt stehen geblieben? ah vem im schranke não é si ranke é sch 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 schranke 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 cadê? ganz aqui ó ganz não é ganz é verheimlich voll já que mas tá escrito com V aqui não tô entendendo pessoal o V no alemão ele é o V que tem som de F então fica fer fer lembra que eu falei no início da aula o R tem som de A vocês lembram? então fica fer mas já que o suíço fala fer então eles falariam ferheimlich voll tá tudo bem na alemanha não hartum na alemanha não ok? eu vou repetir isso várias vezes ferheimlich os alunos tem o costume de não falar o CH aluno meu preste atenção todo mundo Amanda você também fale aqui ó ferheimlich ferheimlich voll 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 esse ferheimlich vem de segredos segredos tipo vamos traduzir a frase inteira acho que vai ficar mais fácil né wenn im schranke ganz ferheimlich voll quando no armário tudo é um segredo porque porque a gente tem a gente né pega os presentes e esconde dentro do armário né então aqui ele tá dizendo assim vamos schranke ganz verheimlich voll die bunten peckchen stein die bunten bunt seria colorido etwas ist bunt alguma coisa colorida bunt e bunten seriam coloridos peckchen peckchen o que é peckchen seriam as embalagens peckchen ou paquete é uma embalagem e peckchen seria uma embalagenzinha a gente fala pe peckchen peckchen eu sei que muito aluno tem a dificuldade de falar o ch né é aqui ó ch 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 tai eu já vou colocar desculpa que antes dessa live eu não consegui colocar eu já vou colocar tá bem depois você volta e assiste novo desculpa peckchen peckchen o chen é aqui ó ch 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 é o mesmo do i i i i primeiro só concentra aqui em mim tá todo mundo quem não tá com o pdf ainda só concentra aqui em mim depois vocês vão lá tá bem treina aí junto comigo peckchen peckchen eu vou tomar uma água enquanto isso então começa o lindo dia então o google trazia como então os bons tempos começam olha só dan beginnt beginnt dan beginnt die schöne zeit zeit tempo zeit zeit die schöne zeit então começa o lindo dia dan beginnt die schöne zeit auf die sich jeder freut auf die sich jeder freut auf die sich jeder freut que todos estão ansiosos esse jeder seriam todos e o freut seriam eles estão felizes eu estou tão ansiosa por isso eu estou tão contente com isso mas eu também posso falar assim para tá aí por exemplo eu digo tá aí eu estou feliz em te conhecer é um prazer te conhecer ok então esse freuen pode ser estar ansioso pode ser um prazer pode ser eu estou feliz vai depender do que você está falando neste momento alles klar alles klar leute also und die menschen sehen so freundlich aus die menschen menschen seriam as pessoas sehen esse sehen aus vem do verbo aus sehen eu olho para a tai eu falo tai du sie so wunderschön aus heute você está tão bonita hoje du siehst schön aus du siehst schön aus você está bonita hoje então aqui die menschen sehen so freundlich aus as pessoas parecem tão amigáveis freundlich é uma pessoa amigável obrigada tai se eu falo tai tu bist so freundlich você é muito amigável você é muito legal você é uma pessoa muito gente boa freundlich freundlich artum atenção no ch pessoal atenção aqui freundlich freundlich e cantam por toda parte singen vem de cantar singen artum artum olha pra mim concentra em mim não é não é singen não é singen é o singen é o o som ele sai nasal e parece que trava aqui embaixo aí fica singen 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 weit und breit isso é eu acho que eu acho que é uma palavra só seria por toda aparte singen weit und breit also se for segundestrofe Então, agora a primeira e a segunda estrofe. Bora! E depois a gente termina na terceira estrofe e acabou. Vamos lá? Quem topa? Vamos? Então, vamos lá. Eu coloquei meu play aqui pra eu não perder, eu tô mesmo já perdendo. Vamos lá. Tentem me acompanhar. Jingle bells, jingle bells, klingst durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt dort von der Höhe. Jingle bells, jingle bells, es ist wie ein Traum. Bald schon brennt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Wenn die Winterwinder weh, wenn die Tage schnell vergehen, wenn Schranke ganz verheimlich voll, die bunten pechen stehen, dann beginnt die schöne Zeit, auf die sich jeder freut. Und die Menschen sehen so freundlich aus und singen weit und breit. Oh! Jingle bells, jingle bells, e meu computador desligou. Peraí. Porque eu acabei, eu louca, né? Eu não coloquei aqui o cabo da bateria. Azul, e aí? Vocês estão conseguindo pegar? Ligar aqui de novo. Que não. Então vamos para o próximo. Essa foi a primeira estrofe, a segunda estrofe. Vamos para a terceira e última. Alles klar? E o computador volta aqui ao normal e a gente pode dar início. Azul. Jingle bells, jingle bells, glints durch eis und schnee. Aqui já voltam nisso, né? Sim, aí já volta para o início. Glints durch eis und schnee. Sona, através do gelo e da neve. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Eu acho que ele repete a primeira, né? Que não. Amanhã vem o Papai Noel. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Kommt dort von der Höhe. Ele vem de lá dos autos, né? Jingle bells, jingle bells. Es ist wie ein traum. É como se fosse um sonho. Bald schon brennt das lichtlein hell. Logo vai, vão acender as luzinhas. Como é que ele tá a dizer aqui? Hell, tipo, intensamente. Bei uns am Weihnachtsmann. Aqui da gente, na nossa árvore de Natal. E aí? Conseguiram? Vocês conseguiram aprender? Hum? Vamos ler toda a música agora, bem devagarzinho. Tá bem? E depois no final a gente canta e a gente acaba a live de hoje. Alles klar? Ok? E no próximo vamos ter, olha, Winter Wunderland. Vamos ter o próximo. Então, vocês já preparam o PDF de vocês, pra próxima aula. Tá bom? O link no YouTube tá na descrição do vídeo aqui. E vocês estão no Instagram, eu vou deixar na minha bio, tá bem? Vamos lá. Jingle bells, jingle bells. Klintz durch Eis Eis und Schnee. Falem comigo. Klintz durch Eis und Schnee. Klintz durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt, fala comigo todo mundo, der Weihnachtsmann. Já é a maneira de você treinar, olha, ouvido de vocês, viu? Kommt dort von der Hö Kommt dort von der Hö Jingle bells, jingle bells. Es ist wie ein Traum. Bald schon brennt das Licht lein hell. Estão conseguindo? Bald Achtung, aqui não é bald, a gente não fala bald, a gente fala bald. som de T no final, bald, bald. Schon brennt das Licht lein, licht lein, licht lein, hell. Os meus alunos de Portugal tem o costume de não falar o H, falam L, tipo, handy, handy, eles falam endi, né? Não é endi, é handy, handy, falem, handy, ok? handy, hell, bei uns, ó, bei uns, am, am, olha o M, tem que mastigar o M, tá? Senão sai o som de N, am, weihnachtsbaum, ok? wenn die winter winde weh, wenn, die, olha o wenn, en, 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 venn, di, winter, som de A no final, winter, som de A, winter, winde, winde, não é vinde, é winde, wenn, wenn, é um E longo e tem o N no final, wenn, wenn, estão conseguindo, bravo, wenn die Tage schnell vergehen, wenn, die Tage, olha o G, schnell, schnell, vergehen, vergehen, oh, vergehen, vergehen, genau, wenn die Tage schnell vergehen, genau, wenn im Schranke ganz verheimlich voll, wenn im Schranke ganz verheimlich voll, die bunten päckchen, päckchen, se você ainda não está conseguindo falar direitinho, não se preocupe, depois você vai conseguir, porque você vai desenvolvendo com o tempo, por isso que é importante você aprender, olha, você tem que treinar sua musculatura facial, né, pra você conseguir falar as palavras no alemão corretamente, isso vem com o tempo, só continuar treinando, mesmo que não saia agora, continua treinando, que depois vai ficar bem, vocês acham que eu conseguia falar bem assim quando eu estava aprendendo alemão? Não, não conseguia, eu tinha muito Chi, eu falava muito dann begini Chi, die, schöne, sai Chi, né, eu falava muito assim, então, eu aprendi que não é Chi, é beginnt, die, zeit, né, dann beginnt, die schöne Zeit, eu falava muito Schöne, não é Schöne, é Schö, Schöne, zeit, auf die sich jeder freut, auf die sich jeder, jeder freut, ok, ok, und die MÊNsCHEN, MÊNsCHEN, A gente não fala MÊNCHEN, é MÊNCHEN, MÊNCHEN, MÊNCHEN. Seen so freundlich aus. Seen, sehen, sehen, so freundlich. Conseguir? Aus. Und singen weit und breit. Gut, a gente canta a última e acabou. Vamos lá? Vocês topam? Vamos? Então, bora. Última vez. Agora. Jingle bells, jingle bells, klingst durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt dort von der Höhe. Jingle bells, jingle bells, es ist wie ein Traum. Bald schon brennt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Wenn die Winterwinde wehen, wenn die Tage schnell vergehen, wenn die Schranke ganz verheimlich voll die bunten Päckchen stehen, dann beginnt die schöne Zeit, auf die sich jeder freut. Und die Menschen sehen so freundlich aus und singen weit und breit. Oh, jingle bells, jingle bells, klingst durch Eis und Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt dort von der Höhe. Jingle bells, jingle bells, es ist wie ein Traum. Bald schon brennt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachtsbaum. Und dann beginnt das Lichtlein hell bei uns am Weihnachten. E muito gostosa, muito linda Deixa eu colocar aqui pra vocês só um pedacinho Winter Wunderland Eu quero que vocês aprendam, viu pessoal Depois vocês me contam, tá bom Se vocês conseguiram cantar com a família de vocês Winter Wunderland Aqui Eu vou cantar só um pedacinho Agora Glockenklang Aus da Ferne Über uns Leuchten Sterne Kein Mensch weit und breit Wir sind zu zu weit Wandern durch den Weißen Winterwald Schnee und Eis Hört man knistern Aí continua, eu muito gosto dessa música Gut, em semana próxima Vamos treinar o Jingle Bells Alles klar? Depois vocês me contam Aí se vocês conseguiram Quero ver vocês mandando bastante É Direct Tá, quem quiser cantar no direct Pra mim Canta também Que eu vou adorar ouvir vocês Tá bem? Also loito Also piston E aí Tchau 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 E aí